Sejam todos bem-vindos ao canal Resenha no Ar. Vamos falar das resenhas dos jogadores de futebol. Quem ainda não é inscrito no canal e gosta de uma boa resenha, se inscreva no canal, dá um like e compartilhe. Vamos para a resenha. Uma vez o Serjão, essa é a boa do Serjão, teve uma briga de Palmeiras e Fluminense aqui no Parque Antártica. Era Parque Antártica antes. E o Serjão falava assim pra mim, eu nunca dei um soco na cara de ninguém, eu tenho medo de matar. Porque eu acho que se eu der um soco na cara de alguém, eu mato e vai dar um problema pra mim do caramba. Aí eu tava machucado e fui assistir o jogo, Palmeiras e Fluminense aqui no Parque Antártica. Aí teve uma briga do Fernando Diniz com o Galeano, feio mesmo, de soco, de caramba. Aí eu tô vendo o Serjão atravessar o campo lá e começou a ferver a briga. Falei, nossa, vai dar morte. O Serjão atravessou o campo com quem que ele bateu de frente? André Luiz. Lembra do André Luiz? O gauchão que jogou no Santos. É, nossa. Dois metros e dezesseis de altura, um animal, um cavalo. Aí o Serjão chegou nele, nunca tinha dado um soco na vida. Falei, pô, o Serjão vai bater logo no André Luiz. Aí eu vi que eles saíram abraçados, não sei o que lá. Pô, no outro dia eu fui questionar o Serjão. Falei, Serjão, você nunca deu um soco na vida, o bicho pegando assim, chegou no André Luiz. Você falou o que pra ele? A hora que chegou que eu vi que era o André Luiz, falei, vamos apartar que vai dar merda. Pipocou, velho. Serjão pipocou. Não, mas você deu a sua voadora ali pra marcar a terrena. Na minha, é, só pra empolgar, né? Tipo, pra dizer que tava ali. Eu mostro pros meus filhos até hoje. Falei assim, a voadora que o papai deu. Se pega, hein. Ah, se pega, hein, velho. Isso é goleiro raiz, os caras gostam que falam isso aí, não é? O negócio é o parecer, né? Não é?